Ó, a palavra de Deus para ti hoje é essa, ó. Jesus tocava, ó, o meu coração ministrava ali comigo. Assim, ó, a música, ó. Filho, tu se posiciona na fenda daquela rocha Que já já eu vou passar e tu me vê de costa A minha glória você não vai ver Se vê, você tem que morrer A minha glória vai resplandecer na tua vida Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Glória A glória de Jesus vai descer no seu lar, na sua casa É uma glória que vai destruir, vai queimar as correntes, vai queimar as barreiras, vai queimar todo o mal Porque você tem pedido uma experiência com Deus E Jesus vai te dar essa experiência com Deus E glória Porque você tem buscado Ai, Jesus fala assim para ti, ó Filho, tu se posiciona Na fenda daquela rocha Que já já eu vou passar e tu me vê de costa A minha glória você não vai ver E glória se vê, você tem que morrer A minha glória vai resplandecer Aí na tua casa, mulher Recebe a minha glória Recebe a minha glória Deus está derramando glória na tua saúde Deus está derramando glória na tua finança Finanças Deus está derramando glória aí neste negócio Porque o mal está tentando impedir Aí Jesus fala assim, ó Mas quando eu quero agir o mal não vai impedir Porque eu sou Deus grande, forte, poderoso e soberano E eu sei de tudo que estás passando, homem Você está num calabouço grande Este calabouço tem trazido tristezas Este calabouço tem trazido angústias Mas a minha glória vai te alcançar E desse problema, filha, eu vou te tirar E decantar a bagagem Vai abrindo as mãos para receber a glória A glória vai descer aí A glória vai descer por estes dias E vai ser rápido, homem, não vai demorar Eu vou te tirar deste calabouço E as línguas que se levantaram por ti Eu repreendo e eu levo pra longe Eu sou Deus que vejo tudo Sou Deus poderoso e soberano Estou nesta tarde aliviando teu fardo E eu trago uma surpresa É uma notícia nova É coisas que não sabes Eu estou falando Levante as mãos para receber, filho meu Eu te abraço nesta hora Eu te abraço nesta tarde Sou Deus de guerra Deus forte e poderoso Eu vou te mostrar todo o mal Eu vou te mostrar quem está de falsidade Eu vou te mostrar na madrugada Levante as mãos para receber Porque eu já derrubei o mal por terra Glória 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 A glória A glória de Jesus está passando aí neste momento E está derrotando todo o mal A glória de Jesus está queimando a enfermidade E glória E Satanás não vai resistir Porque quando Deus entra em ação O mal tem que sair E Eu vou te mostrar